Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez, vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordestina. Terciso do Acordeão Desabafa logo após Nathson Ferinha está fazendo sucesso com a música Não Digita. Também vou mostrar pra vocês que fã de Júnior Viana vai até a sua fazenda e quando sai de lá, acabou explanando para a mídia que não foi atendido bem por Júnior Viana e que Júnior Viana meio que é um personagem. Após ele falar isso e muitas pessoas rebateram essas acusações desse ex-fã de Júnior Viana, o Júnior Viana também veio a público e rebateu as acusações do mesmo. Também vou mostrar pra vocês que Jaldo Rodrigues, logo após nós trazer o vídeo aqui em nosso perfil, ele acabou falando mais uma vez sobre Gustavo Lima ter gravado a música Minta Pra Mim com a cantora Simone Mendes. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é justamente falando sobre Jaldo Rodrigues, ele que estourou com a música Canudinho. O que acontece, rapaziada? Se você acompanha o Arrocha, sabe muito bem que Jaldo Rodrigues fez parte da banda Sem Retoque. Música é essa que ele revelou para todo o cenário baiano. E na época em que ele estava fazendo parte da banda Sem Retoque, ele compôs a música Minta Pra Mim. Inclusive, essa música fez um sucesso gigantesco em sua voz fazendo parte da banda. Essa música estourou principalmente na Bahia e em alguns lugares do Nordeste. E aí em 2015, Gustavo Lima acabou que comprou essa exclusividade e ele nunca tinha gravado. E agora, para a surpresa de Jaldo Rodrigues, Gustavo Lima foi lá e colocou a música no seu repertório. Ou seja, ele gravou essa música ao lado da cantora Simone Mendes em seu mais novo DVD. A alegria de Jaldo Rodrigues desabafando sobre Gustavo Lima ter gravado essa música. Porque eu acho que é o sonho de todo compositor ter uma música gravada por um dos maiores artistas da música nacional. E aí, turma? Beleza? Tudo certo? Acho que muita gente estava esperando eu vir aqui nos stories e falar com vocês sobre essa surpresa agradável que aconteceu comigo de ontem para hoje. Com a música Minta Pra Mim, que durante o show eu recebi essa notícia boa aí, que Gustavo Lima tinha gravado minha música, Minta Pra Mim. Música qual eu fiz em 2013, na verdade. Gravei ela em 2014, ou foi no final de 2013 para 2014, não me lembro bem. Só que Gustavo Lima fez contato comigo, pediu que a produção fizesse contato comigo em 2014 ainda. Não sei exatamente o mês, né? Mas eu tenho lembrança que foi mais ou menos isso. E eu lembro que ele pegou a exclusividade dela e... E, na verdade, fizemos um contrato de exclusividade e ele pagou por isso. E eu fiquei esperando que ele gravasse a música, acabou que não gravou e tal. Eu digo, ó, paciência e tal. Só que eu comentava isso para algumas pessoas e alguns amigos falavam que, cara, ainda vai gravar, espere e tal. E aí, quando fui agora, aconteceu essa surpresa maravilhosa. Quer dizer que eu estou super feliz. Fiquei emocionado demais, né? E assim, eu só tenho a agradecer. Agradecer também a toda rapaziada aí que está mandando mensagem para mim. Meu direct está bombando. De madrugada para cá não parou, eu não tive nem condição de responder todo mundo. Mas sinto-se abraçados e muito obrigado mesmo. Agradeço de coração. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Só gratidão. Agradeço a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida profissional. E eu só tenho a agradecer mesmo de verdade, rapaziada. De verdade. E... Para resumir aqui, a surpresa veio em dose dupla, né? Porque ele acabou gravando a música com Simone Mendes. E Simone Mendes também é um baita de um artista. Todo mundo sabe do seu potencial. E eu sou super fã também. E assim, velho, foi uma surpresa maravilhosa. Eu estou super feliz. Estou feliz demais da conta. Feliz, muito feliz. Só tenho a agradecer mesmo, rapaziada. Bom demais. Agora vamos dar mais umas canetadas aí para a gente acertar mais, né? Acertar outras músicas aí. Que já saiu o troco, né? Gravado por Léo Magalhães. Luan Estilizado. Tayroni. Coração Chora, né? Gravado por diversos artistas. Inclusive Tayroni também. Agora vem linda para mim, né? Que trouxe essa baita surpresa. Então vamos embora. Bom demais. No próximo história aqui eu vou deixar um trechinho como foi a gravação. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Jaldo Rodrigues desabafando sobre Gustavo Lima ter gravado sua música e expressando o tamanho e a emoção que ele está sentindo nesse presente momento. E parabéns a Jaldo Rodrigues aí e que ele colha muitos frutos dessa composição. A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o Júnior Viana. O que acontece, rapaziada? Está circulando um vídeo nas redes sociais de um rapaz onde ele se diz ser fã de Júnior Viana. O mesmo através de uma entrevista que ele deu a um portal. Ele acabou falando que viajou cerca de 500 quilômetros de bicicleta até a fazenda do Viana neste mês de Júnior para encontrar o mesmo. Porém, quando chegou lá, segundo as palavras dele, ele não foi bem atendido. Eu esperei ele falar comigo e ele não falou. Aí eu falei com ele. Eu falei até do jeito que ele, do sotaque que ele usa, né? Eu falei assim, e aí, macho, tudo bom? Ele fez assim, foi o contato que ele teve comigo e balançou a cabeça. Então ele usa nas redes sociais ser um cara humilde, mas você teve essa experiência, né? Pessoalmente com ele, que foi na fazenda convidado por ele. Então ele não é essa pessoa que ele diz ser nas redes sociais. Ele é só um personagem? É. Pelo menos para mim foi só um personagem. Não só para mim. Tem um outro cara daqui da nossa cidade que foi lá. Inclusive, quando ele chegou, entendeu? Ele pediu para mim, arrumou no meu telefone e pediu para mim, assim, ligou para mim e falou assim, nozinho, tu quer um conceito, meu amigo? Véi, não vai não, que tu vai se decepcionar lá, que a gente foi lá e foi humilhado lá. Entendeu? Só que até aí, o meu caso era totalmente diferente do deles, entendeu? Porque o que eu queria dele era só que, igual eu combinei com ele aqui, para ele fazer um pirão de peixe lá, porque o meu objetivo era ir lá comer um pirão de peixe. E esse vídeo, em si, tomou grandes repercussões e vem dividindo muitas opiniões. Mas o que acontece? Júnior Viana, ele veio a público e se pronunciou. Rapaziada, acho que é uma coisa que não precisa nem eu estar falando aqui para vocês, porque quem acompanha o meio do forró, as redes sociais, sabe muito bem que Júnior Viana é um ser humano, na minha humilde opinião, muito exemplar, um cara muito humilde. Eu, particularmente, tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, de entrevistá-lo, e dá para perceber nitidamente o tamanho do ser que ele é. E quando eu vi esse vídeo, eu mesmo, particularmente, não quis trazer aqui para vocês, porque eu vi, poxa, mês de Júnior, mês de São João, o cara está com a agenda super lotada, viajando pelo Nordeste praticamente todos os dias, e está naquela coisa, naquela correria. O cara não consegue estar perto de sua família, passa noites em claro. Então, assim, eu acho que o mês de Júnior não é um mês adequado para ninguém ir visitar um artista, principalmente um artista do tamanho de Júnior Viana. E, claro, que não ia dar certo, né? E artista tem dias e dias, velho. Mas, enfim, veja o pronunciamento de Júnior Viana. Bora, galera. Negado me marcando no vídeo aí de um rapaz que foi lá na fazenda, que disse que foi mal recebido. Eu não falei com ele que foi mal recebido, não sei o que, que está um moído aí na internet. Esse mês a gente passou o mês todo viajando, 1.500, 1.200, 1.300 quilômetros. Não tinha tempo de vir em casa, nem ver a mulher, nem tomar banho nas viagens. A gente tinha tempo para poder cumprir o show. Eu vim na fazenda porque eu estava tocando em vaso e alegro os meninos pedindo. Passa aqui, passa aqui para você ver como é que está. Estamos puxando piso, estamos montando as coisas. Eu vim na fazenda, as carreiras, não passei um minuto, porque não dava tempo. Eu ia tocar em Sama Média, 9 horas da noite. Vinha de Vaz e Alegre para Paraíba, não dava tempo. Como é que eu ia fazer vídeo de comida, vídeo de peixe, de coisa, não tinha como. Eu disse, aí lá, rapaz, espere para amanhã, que eu tenho tempo, amanhã eu venho e nós faz. Aí o cara deixou tudo certo. Não, beleza. E quando o cara sai, aí posta besteira nas internets. Eu acho invocado aqui, todo dia vem uma ruma de gente aqui na fazenda. Vem 50, 100 pessoas, recebo todo mundo. Aí eu fico olhando. Aí, às vezes, aparece um que diz, não, não tenho humildade, não. Aí eu invocado aqui na casa dos outros cantores, nem nas fazendas, ninguém vê ninguém entrar, né? Porque é tudo trancado. Eu duvido. Um outro cantor aí, alguém lá, algum fã, ir na fazenda, ir na casa. Aí aqui, não, recebo todo dia sem, aí no dia que um vem, que o cabra não tem que fazer os 100% do querer do cabra. Se não fizer, não, perdeu a humildade, não tem humildade. Um dia desse, saiu um falando que disse que não bebeu água. O bebedor não dava um metro da mão dele, aí eu tinha que dar água na boca. Rapaz, tá ficando de um jeito que, sei não, as coisas tão ficando meio complicadas. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Júnior Viana comprovando aquilo que eu tinha falado pra vocês no início do vídeo. Mas, enfim, o que é que vocês acham mesmo, hein? Deixe aqui embaixo, nos comentários. Eu gostaria de falar pra você que o perfil Emerson Islay, pela primeira vez, iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição, você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta. Chegando nesta pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em Reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone, repete o seu número de telefone, clica aqui no Li e Concordo e clica em Reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. E com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais. O que acontece? Na Edson Ferinha, com certeza, hoje se tornou um dos principais artistas da música nordertina. É estourado dentro do Arrocha com inúmeras músicas. E uma das músicas que ele colocou no repertório está fazendo sucesso. E sua voz é a faixa Não Digita. Porém, a música Não Digita é de Tarciso do Acordeon. Inclusive, ele gravou essa música no DVD em São Paulo. E no dia de ontem, eles se encontraram e cantaram essa música junto. Porém, o momento me chamou muito a atenção e eu achei de uma mudade muito grande a parte de Tarciso do Acordeon. Onde ele fala que tem muito ciúme dessa canção. Porém, ele só ouve na voz de Nadson. A música é a minha, a Giovanni sabe, a Giovanni sabe que é o meu ciúmes, essa moça. O meu churado é essa canção hoje. E eu escuto mais você. Porra. É sério. Toma, obrigado. Puxa uma beijinha, puxa. Se tu for beber, não te diga. A galera do Furtado, dois viagens, vem. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, foi isso que Tarciso do Acordeon acabou falando. Eu achei isso muito massa, velho. E, poxa, é demais ver isso. Mas, enfim, o que você achou? Deixe aqui embaixo nos comentários. E, pois é, rapaziada. Lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. Um abraço e até qualquer momento. E, pois é, rapaziada. E, pois é, rapaziada. Obrigado.